Buu, adivinha! Vamos lá, o que eu preciso adivinhar? Atenção! É verde como mato e mato não é. Fala como gente e gente não é. O que é? Ah, mas essa é muito boa, Tim. Mas é muito fácil também. Minha avó sempre fala que eu falo igual a ele. Para, Buu, espera! Deixa o pessoal de casa acertar. Você está até parecendo um palco. O pessoal de casa. Quase escapou. Quase mesmo. Vamos esperar. Eu já sei, né? Será que vocês acertaram? É, vocês acertaram. Vamos lá. É verde como mato. É verde como mato e mato não é. Fala como gente e gente não é. O que é? É o papagaio. Isso aí, Buu, acertou. Eu acertei. É isso aí. Você fala mais que um papagaio. É? É.